Graça e paz, meus amados irmãos! Se você gosta das pregações do Pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do Pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do Pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam! Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz! É um prazer muito grande poder estar com vocês. Eu fico muito honrado pelo privilégio que tenho de fazer parte dessa igreja, de ter o Pastor Paulo como o meu pastor e de estar hoje com a minha família, pelo menos uma parte dela. Está faltando ainda meu filho mais velho, Caio, a minha nora. Aliás, eles não são mais minha família. Eles agora são meus parentes. Porque eles casaram, minha família são eles. Então, corrigi. Pastor, o que você está querendo dizer? É que seu filho só é a sua família enquanto está solteiro. Depois que ele casou, ele é seu parente. Aí as mães quase morrem. Oh, meu Deus! E eu quero que você aprenda algumas coisas muito preciosas. Primeiro, Hebreus 9, 27, diz assim, Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e depois da morte virá o juízo. Então, nós só morremos uma vez. Isso é muito legal. Porque isso também nos informa que vivemos uma vida só. Então, você só tem uma oportunidade de viver. Só essa. Ah, pastor, eu acredito em reencarnação. Beleza. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Ok? Ah, eu acredito que eu fui a rainha. Nossa, tu andou para trás. Já foi a rainha na Inglaterra no século XII. Agora, você pensa num negócio desse. Pois é, mas eu não estou aqui para discutir isso. Eu só quero dizer que nós acreditamos que a vida é uma. Se você pensa que não pode piorar, é só sair de Hebreus e ir para o Salmo 90. Verso 10 diz que o homem vive 70 anos se ele for robusto um pouco mais e depois que ele passa de uma determinada idade, mesmo que ele esteja vivo, a vida é canseira, infarto, porque tudo passa rapidamente. Escute só. Enquanto o Hebreu diz que a vida é única, o salmista vem dizendo que ela é curta e que ela é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma possibilidade, vencer. Por isso que as propostas do Apocalipse são só para vencedor. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, receberá uma pedra branca. Ao que vencer, será feito coluna do meu Deus. Ao que vencer, ao que vencer, receberá um novo nome. Porque as propostas não é para quem parta e para quem perde. É só para vencedor. Então, você não tem outra possibilidade nessa vida, a não ser? A não ser? Então, em Cristo somos mais do que? É isso aí. Certo? Nós viemos nesse mundo para vencer. Por quê? Porque a vida é única, curta. Esses dias você era um garoto. Gente, eu nem vi. Quando eu vi, eu era doido para fazer 18, para ser dono do meu nariz. Depois eu descobri que o outro nariz, claro. Deu quase vontade de devolver de novo. Toma o meu nariz, que eu não quero ser dono de nada. Mas aí a gente faz 18. E quando você vê, está com 25. E quando você vê, está com 40. Sim. Outro dia, a senhora era uma garotinha. Olha para a senhora hoje. Esse dia, a senhora estava novinha. Os peitinhos tudo em pézinho. Hoje está tudo marcando 6,5. Os dois para baixo. Escute só. Esse dia você era um garoto, um menino. Passou tão? Passou tão? Isso. Que beleza. Então, meu irmão. Numa vida curta. Curta. Rápida. E única. Nós precisamos celebrar. Sermos felizes. E buscar. Nos apegarmos. A instrução. Né? De Gálatas 6,7. Evite o erro. Não errei. Não vos enganeis. Porque Deus não se deixa. Escarnecer. Tudo o que você. Plantar. Você vai. Você vai. E o plantio é opcional. Você planta o que quer. Mas só pode colher o que plantou. E você sabe que é o pior do plantio. É que na hora de colher. O negócio aumenta. A colheita não vem na medida que tu plantou. Ela vem. Recalcada. Sacudida. Transbordando. Pros dois lados. Se tu fez coisa boa. Na hora de colher. Tu faz algo bom. Tu colhe algo. Sensacional. Agora sim. Tu fez uma besteira. Segura. Porque na hora de colher. As besteiras. Parece que multiplica. Por isso que você fala assim. Só fiz isso. Pastor. Isso. Olha o que está acontecendo comigo. Porque plantio. O negócio. É recalcado. Sacudido. Transbordante. Tanto por bom. Como por ruim. Então hoje. Eu vou falar de família. De relacionamento. Mas eu não posso falar disso. Sem falar primeiro do indivíduo. Porque. Você sabe. Na maioria das vezes. Por que um avião cai. Por causa de. Erro. Humano. A maioria. Uma margem bem pequena. É de problemas técnicos. Uma margem bem pequena. É de problemas climáticos. E uma margem muito grande. É de falha humana. Você sabe por que as famílias. Estão sofrendo. Por problemas climáticos. Não. Por gente ruim. Gente. Falha humana. Maridos ruins. Ah pastor. Não sou ruim. Eu sou bom. Mentira. Eu sou. Mentira. O jovem rico. Falou com Jesus. Bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna. Jesus disse. Por que você me chama bom? Ninguém é bom. Bom só tem um. Que é Deus. Então Jesus falou. Que nós somos ruins. Nesse texto. Ficou tristinho? Pois é. Quando a sua mulher. Diz para você. Você é ruim. Jesus concorda com a sua sogra. Sua sogra é ruim. Ruim mesmo. Porque todo mundo é ruim. Nós podemos ficar melhor. Se mantivermos um relacionamento estreito com Deus. Então preste atenção. No salmo 128. Se você tem bíblia. Você abre. Se você não tem. Devia ter. Se tem. Não trouxe. Pior ainda. É igual ir para a guerra. Desarmado. Certo? E se você não tem mesmo. Só ficar quieto. Já ajuda. Salmo. Cento. E vinte. Oito. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Glor e anda nos seus. Comerás o trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida para que veja a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de Deus. Filhos e pais sobre... Olhe para mim porque eu preciso conversar com você. Até porque esse salmo é um salmo dedicado à família. Esteja você aqui e nos anexos ou aí na internet. Você faz parte desse culto. É muito importante entendermos esse texto. E fazemos hoje uma aplicação no contexto familiar. Primeiro a Bíblia fala e inicia o texto falando de sucesso. De êxito. De resultados positivos. Ou seja, de tudo aquilo que nós estamos atrás. Que nós estamos buscando. Nenhum de nós estamos aqui quer numa campanha, quer fora da campanha, buscando dor, buscando fracasso. Buscando entrar num relacionamento para que ele fracasse. Entrar numa sociedade para viver uma falência. Comer um alimento ou tomar um remédio para ficar doente. Não. Todos nós estamos em busca de êxito. De sucesso. Entendeu? De alcançarmos coisas positivas. Com a perspectiva de que amanhã seja melhor que o hoje. Então o texto começa dizendo. Bem-aventurado. Bem-sucedido. É meio que uma receita para sucesso. E o texto diz. Bem-sucedido será quem? Eu posso olhar simplesmente num ângulo material. E olhar as pessoas que tem recursos. Que tem bens. Que moram em excelentes lugares. Que tem uma boa conta bancária. E eu posso ter uma visão unilateral. E definir que essas pessoas são os bem-aventurados. Os bem-sucedidos. E se olharmos um pouco mais a fundo. E com um pouco mais de cuidado. Descobriremos que nesse ambiente. Um alto índice de suicídio. Acontece. Porque muitas vezes. Aqueles que não tem algo. Acham que quem tem. É bem-sucedido. Olhamos as vezes. Apenas um ângulo espiritual. Pessoas com nível de espiritualidade. Com nível de sensibilidade. De intimidade. Com dons. E definimos que essas pessoas. São bem-sucedidas. Mas muitas vezes. Vamos olhar. A vida. Dessas pessoas. E vamos ver que elas vivem. Extremamente privadas. De bens. De conforto. As vezes. Vamos olhar para pessoas. Extremamente equilibradas. Em suas emoções. E vamos definir. Que essas pessoas. São bem-aventuradas. São bem-sucedidas. E o que eu quero apresentar. Para vocês. Hoje. É um equilíbrio. É encontrar uma vida. Única. Curta. E rápida. Onde. Eu tenha os suprimentos. Eu tenha aquilo. Que possa. Suprir as minhas necessidades. E um pouco mais. Que eu tenha um nível. De espiritualidade. Sem me faltar. Esses recursos. Que eu também preciso. Que eu tenha um nível. De emoção equilibrada. Que consiga fazer. Que eu. Mantenha meus relacionamentos. Interpessoais. Intrapessoais. E divino. O texto diz. Bem-aventurado. Bem-sucedido. Quem? Quem tem dinheiro. Não. Simplesmente isso. Quem tem uma vida espiritual. Extremamente. De intimidade. Não. Simplesmente isso. A Bíblia diz. Bem-aventurado. Bem-sucedido. É aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Preste atenção. Porque tem gente que teme a Deus. Tem gente até. Que diz ser devoto. Ah pastor. Eu sou devoto de fulano. Não. Não. Eu quero saber. Você conhece a vida do fulano. Cujo qual. Você. É devoto. Se você conhece a vida de alguém que você se diz devoto. Ao invés de devoto. Seja imitador. Seja alguém que é capaz de replicar o comportamento. As atitudes. E as decisões. Tem gente que teme a Deus. E diz que não precisa nem de igreja. Porque Deus está nela. Mas olha o que o texto diz. Além de temer a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio. Da sabedor. O texto diz. Que eu preciso obedecer também. Já ouvimos a disso aqui hoje. A obediência. Ando nos caminhos. O texto diz. Que se eu quero ser bem sucedido. Primeiro. Eu pauto a minha vida. Em agradar. Em obedecer. A Deus. Se eu fizer isso. Eu vou começar a receber. Alguns resultados. Que eu desejo. E o primeiro resultado. Que eu desejo. Não tem a ver com casamento. Não tem a ver com formação de filhos. Não. Não. A história não começa. Aí. Se começasse com casamento. E com filhos. A gente. A gente já nasceria casado. O que o texto diz. No verso seguinte. É. Se você temer a Deus. E andar nos seus caminhos. Você vai comer. Do trabalho das suas mãos. Você vai ser feliz. E tudo vai bem para você. Preste atenção. Eu amo esse texto. Porque ele vai falar de família. É um salmo dedicado a família. Mas ele me dá um endereço certinho. Um caminho direitinho. Ele parece um GPS. Sabe. Porque ele vai me dizer. Que se eu. Andar. Nos caminhos do Senhor. E temê-lo. Primeiro. Meus resultados. Pessoais. Particulares. Individuais. Vão ser positivos. No verso 2. Não está falando de casamento. Não está falando de família. Está falando de resultados que você vai alcançar ao lado de Deus. Qual é o grande desajuste? Nas famílias. São pessoas extremamente problemáticas. Em si mesmas. Não conhece seus espaços. Não conhece os espaços e os direitos dos outros. Não sabe como se comportar. O texto vai falar da individualidade. Por quê? Porque casamento não tem problema. Isso é palhaçada. Casamento é uma instituição. Quem tem problema é quem compõe o casamento. Ah. O casamento tem problema. O casamento tem problema o quê? Quem tem problema é a mulher. É o marido. É a sogra. É gente problemática. Se a gente corrige um indivíduo. Para que ele aprenda a viver na sua individual ali. Ele fica bom para viver em equipe. Mas quando as pessoas falam. Hum. Entendeu? Não sabe o espaço do outro. Não conhece o temperamento do outro. Não conhece a cultura que o outro foi treinado. Não sabe nada de nada de nada de nada. É gente egoísta. Problemática. Que zumbeira. Fofoqueira. Compra. Tudo que vê pela frente. Anda na rua o dia inteiro. Cheio de coisa em casa para fazer. O satanás está atrapalhando o meu casamento. Tá. Ele tem CPF, endereço. E sobrenome. Cuidado que você pode estar rindo. De você mesmo. Certo? Preste atenção. Ele está falando do indivíduo. E o que ele está dizendo? Do trabalho de tuas mãos? Como é? Por quê? Porque se você vai constituir uma família. O trabalho vem primeiro. Porque família é caro. Conta de luz. Água. Gás. Internet. Celular. Aluguel. Plano de saúde. Condomínio. Mais o quê? Comida. Comida. Vestuário. E... Escola. A gente só vai lembrando. Esse dia alguém me perguntou. Pastor. Quanto custa casar? Eu falei. Eu não sei. Estou pagando. Até hoje. Eu trouxe a minha casa. A minha vida. Esse negócio. Vou morrer endividado. Então. Como é que pessoas querem entrar em relacionamentos familiares conjugais sem serem resolvidas? Pessoalmente. Aí fica frustrada. Não sei o que Deus quer da minha vida. Não sei de onde venho, para onde vou. Não sei nada. Não sei nada. Oh vida. Oh céus. Passe a chave. Devia ter feito isso antes de casar. Certo? Do trabalho de tuas mãos comerás. E aí. Olha o que o texto diz. Feliz. Será. Ei. Já casou? Não. Vai casar no próximo versículo. Mas é feliz. Antes de casar. Tem gente que. Quer casar para ser feliz. Não vai rolar. Não vai. Estou falando sério. Não vai. Não vai. Felicidade você não encontra em outro ser humano. Você só encontra em Deus. Em viver o que Deus tem para você. Pare disso. Eu quero a minha alma gêmea. Não precisa ser sua irmã. É isso. Gêmea que nasceu contigo. Não precisa ser alguma coisa. Colado contigo. Não. Feliz. Com Deus. Ah pastor. Eu ainda não sou feliz. Mas estou procurando a pessoa. A minha metade. A pessoa que Deus escolheu. E separou para mim. Vou te avisar um negócio. Ele não anda se metendo muito nisso não. Porque se é para casar contigo. Quem é que tem que escolher? Você. Entendeu? Ah eu não sei escolher. Não casa. Silibato. Ah mas eu quero fazer sexo. Vai casar. Vai fazer. Tão pouco. Que se esse fosse o motivo central. Ah vai brigar mais do que vai fazer sexo. Pode ter certeza. Você quer ser feliz? Posso ouvir um amém? Sua felicidade está onde? Isso. Quero casar para ser feliz. Casa. A hora que eu tiver filhos. Eu vou ter filhos. Tenho. A hora que eu comprar a minha casa. Eu vou ser feliz. A hora que eu me formar. Eu vou ser feliz. Quando eu for. Pós graduado. Mestrado. Vou fazer MBA. Faça. O inferno que você quiser fazer. Mas não se iluda. Sua felicidade não está no seu casamento. Não está nos seus filhos. Não está no seu carro. Não está na sua casa. Sua felicidade está no seu Deus. Por isso que tem tanta gente complicada. Aí pior. Pior. Não aplaude não. É o desavisado que chega na igreja. Achando que todo mundo que está na igreja. Está com Deus. De um visual. Que está na igreja. E até está com Deus. Porque Jesus disse. Estarei convosco todos os dias. Ele está com Jesus. Mas não está em Jesus. Só está com. Jesus está perto. Mas não está nele. Entendeu? É assim que funciona. E se você não prestar atenção. Aí o que você pensa. Vou entrar na igreja. Que lá deve ter um homem de Deus. Tem muito. Mas tem uma turma que também presta serviço. Ele não é nem funcionário do satanás não. Eu sou freelancer. Motoboy. Ele não trabalha direto não. De vez em quando ele faz um frete. Trazendo uma notícia ruim. Uma palavra ruim. Você conhece alguém? Conhece. Não assinala não. Que é para não prejudicar. O bom andamento do culto. Feliz serás. E presta atenção. Tudo te irá bem. O texto dá uma sensação. De ascensão. No indivíduo que teme a Deus. E anda nos seus caminhos. O texto diz que seus resultados serão positivos. O texto diz que ele vai ser feliz. E o texto diz. Que ele vai. De nível em nível. O final do verso 2. Nos expõe isso. Tudo te irá bem. Ele vai mudando de nível. Ele vai passando de fase. Porque temendo a Deus. E andando nos seus caminhos. Ele vai prosperar. Ser bem aventurado. Agora então. Nós vamos para o verso 3. Tua mulher. Olha só. Isso é sensacional. Arruma dinheiro. Seja feliz. E. Já foi bem nesse. Nível. Agora ela pula para o próximo. Casa. Aí sabe o que as pessoas fazem? Que é uma etapa. Sabe? A menina. 14, 15 anos. Já se sente uma mulher. Olha. Mas não arruma a casa. Não lava a roupa. Faz nada. Faz nada. Faz nada. Faz nada. Faz nada. Faz nada. O menino quer fazer nada. Acorda meio dia cansado. Nossa. Nossa. O que foi? Sonhou que estava trabalhando? Deve ser. Acorda meio dia. Estava cansado. Sonhou. Estava fazendo alguma coisa. Já cansou no sono. Entendeu? O texto está dizendo aqui algo muito claro. Agora. Ele vai casar. Tua mulher. Entendeu? Estou dizendo que você tem que ser rico para casar não. É muito maneiro construir uma história junto. Quando eu casei com aquela mulher. Nós não tinha nada. Né, filho? Hoje nós não tem quase nada. Mas nós não tinha nada hoje. É só quase nada. A gente morava em uma casa tão apertada. Que para o sol entrar. Nós tinha que sair. Então é muito. Não estou dizendo que você tem que ser rico. Não, não, não. É muito legal os dois construírem juntos. Certo? Isso é muito importante. Agora. Tem que saber como funciona. O salmista diz que quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele é bem sucedido. Inicialmente ele diz que esse sucesso vem de suas questões materiais. De suas questões emocionais. Ele vai ser feliz. Ok? Então se você quer casar com alguém. Pergunte a essa pessoa. Você é feliz? Ela fala assim. Sou. Muito. Entendeu? Pastor, mas com a cara dessa não é feliz. É. Cara não é sintoma de... Você só tem que ir dando uma olhadinha. Por quê? Vai casar contigo, irmão. Casamento é um troço vitalício. Sabe o que é vitalício? Deixa eu te explicar o que é vitalício. É até você morrer. Você acha que isso vai acontecer rápido? Não vai. Só se você for muito bom. Que os bons morrem rápido. Os bons precisam de chance de melhorar. Por isso que quando alguém vai casar com um viúvo. Eu conselho. Cuidado. Porque normalmente viúvo morreu o bão. Certo? O ruim ficou para melhorar. Talvez através da sua vida. Quando nós olhamos aqui para esse texto. Ele diz. Que sua mulher será como uma videira frutífera. Aos lados das... Isso é extraordinário. Porque o cara é feliz. Sim ou não? Está falando do indivíduo. E aqui? Generalizando. Homem e mulher. Certo? O que o cara está dizendo? Estou fazendo uma aplicação no texto. Então por isso eu estou levando dessa forma. O texto diz que a mulher do cara que é feliz. Teme ao cem. E anda nos céus. Ele vai ter uma mulher igual videira. Videira é a planta que dá a... Uva. Que faz o... Que é um símbolo de... Alegrinha. Felicidade. Entendeu? Porque gente alegre. Gente maneira. Que anda com Deus. Vai escolher gente do mesmo nível. Uma mulher maneira. Pastor tem mulher ruim. Tem mulher ruim. Tem homem ruim. Tem. A bíblia diz que tem mulher que é pior que goteira. Tuf. 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 Tem homem ruim. Não. Tem homem. Péssimo. Grosso. Insensível. Dominador. Machista. Tem de tudo. Certo? Mas é você que escolhe. Entende? Ah, você reclama do seu marido. Queria lembrar que quem escolheu ele... Pois é, dona. Foi a senhora mesmo. Meus sentimentos pela escolha. É, dona? Quando nós olhamos... Preste atenção nisso. É importante observarmos. O que o texto está dizendo... É que a vida dessa pessoa que teme a Deus e anda nos céus... Isso. Suas coisas vão bem em material. Suas emoções vão bem em felicidade. E ela vai mudar para o próximo nível. Com que nível de êxito? Grande. Porque olha o que o texto está dizendo. Que tipo de pessoa... Gente que teme a Deus e anda nos seus caminhos... Permite entrar na sua vida. Permite fazer parte de uma intimidade tão grande. E aqui... Falando simplesmente de casamento. Você quer adaptar para as suas amizades? Que tipo de pessoas você permite se aproximar de você? Quem teme a Deus e anda nos seus caminhos... Se torna extremamente seletivo. Não é qualquer pessoa que entra... Que faz parte da sua intimidade. Quando você... Caminha com alguém inevitavelmente... Seu nome... E sua história... Se alinha com a da pessoa... E a da pessoa... Se alinha com a sua. Quando eu era garoto... Tinha uma frase muito comum. Diga-me com quem anda... E eu te direi... Quem anda. Quando nós olhamos... O desafio... Que temos... Sabe? É... Uma entrega total. Sem concessão. O salmista está dizendo... Sua esposa... Ao redor... Nos quatro cantos... Sabe? O que está dizendo é o seguinte... E aí você pode adaptar... Para marido... Porque eu ainda estou falando... Né? De marido e mulher. Ela vai ser uma boa esposa. Ela vai ser uma boa mãe. Ela vai ser... Uma boa gestora... Do lar. Ela vai ser uma boa parceira. Está aí. Você quer pegar o livro... De Cantares... De Eclesiastes... E Salmos. E nós vamos ver... Né? As histórias das mulheres virtuosas... E de tanta coisa... E por que não dizer... Dos homens. Um homem que vai ser seu parceiro... Seu amigo... Seu amante... O sacerdote... Aquele que vai te proteger... Aquele que vai te amar... Que vai te respeitar... É o texto está dizendo... Onde vai ser preciso... Qual o canto dessa casa... Desse relacionamento... É isso... É no altar que vai ser preciso... Então ele vai estar lá... Ou ela vai estar lá... É o que? É no relacionamento de amizade... Vai estar lá... É o que? É na intimidade... Vai estar lá... Alegria... E preste atenção... O que o texto diz... Agora... No verso de número... Né? Ainda três... Os teus filhos... Como plantas de oliveira... A roda... Da sua mesa... Preste atenção... É só olhar... A sequência... Bem sucedido... De verdade... É o cara que teme a Deus... E anda nos seus caminhos... Seus resultados são positivos... Ele é feliz... Ele entende... Que a vida é construída de nível... E ele vai para os níveis... Ele se casa... E sua escolha conjugal... É positiva... E agora ele tem filhos... Deixa eu te dar uma notícia... Que não é muito agradável... Porque muitos de nós... Não fizemos isso... O cara não... Não realiza nada... Não é feliz... Arruma uma mulher... Não tem dinheiro... Enfia um filho nela... Não tem casa... Onde eu errei... Eu preciso dar uma olhada... Para ver onde tu certou... Porque pelo que eu vi... Você errou... Em tudo... Não casou ainda... A menina já está... O que que eu... Não... Aqui nós aceleramos... Sabe... Um acidente... Mas não pode... Lembra de Galatas 6,7... Errou... Vai ter que colher... São os desafios... O que o salmista está dizendo é... O filho desse cara... Aqui... Ou os filhos dele... É o filho do cara que teme a Deus... É o filho do cara que anda nos caminhos... É o filho do cara que foi bem sucedido... É o filho do cara que é feliz... É o filho do camarada que está mudando de nível... E é o filho do camarada que teve uma boa mulher... E que tipo de filho esse cara tem... Porque presta atenção... O exemplo mudou... De uma videira... Para uma oliveira... Mas o texto diz que os filhos... São ramos... São brotos... Oriundos de um casal... Que tipo de casal? De gente que teme a Deus... E que anda nos caminhos... Gente que vai se tornar produtivo... É só você olhar... O propósito de falar... Da oliveira é isso... Só que os filhos... Apesar de ser produtivos... Apesar de estar produzindo... Apesar de ter saído daquela união... Para produzir... Como é que brotos estão ao redor de uma mesa? Brotos de uma oliveira... Estão ao redor de uma mesa? O que o texto está querendo dizer é... Seus filhos irão crescer... Irão prosperar... Irão ter vida própria... Mas continuarão perto de você... Porque te amam... Porque te respeitam... E porque te valorizam... Por isso ele diz... A produtividade... Vem dos filhos... São brotos... Promissores... Trazendo consigo vida... Produtividade... Mas se mantém por perto... Hoje nós estamos... Duas coisas... Com a geração de filhos... Que criamos... Primeiro... Uma geração que não quer produzir... Nada... Nada... Estou falando mal não... Estou falando da geração... Estou falando do seu filho não... Estou falando da geração... Estou falando mal de você não... Estou falando da geração... Uma geração... Que acha que nós... Temos a obrigação... De dar tudo para ela... Que avalie a gente... Pela velocidade... Que a gente digita... No celular... Quem digita sim? Nossa... 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 Ultrapassado... Olha como é que eu digito... Querido... Ai... Quem é que paga... A conta... Desse celular... Para tu digitar... Nessa velocidade... Extraordinária... Se o indivíduo aqui... Que é ultrapassado... Retrógrado... Não pagar... A continha... Da internet... Da companhia telefônica... Da sua televisão... Você não vai ver... É nada... E tem a outra parte... Os que estão doidos... Para produzir... Para picar mula... Estou doido... Para me desaparecer daqui... Sumir dessa casa... Desse inferno... É só tu ir embora... Que o inferno acaba... Porque às vezes... O satanás... Não vou chamar você não... Você veste a carapuça... Se quiser... Sim... Filhos bem treinados... Eles vão ser bem sucedidos... Sim ou não? Sim ou não? Eles vão ser autossuficientes... Porque não tem nada pior... Com cara 40 anos... Dentro da sua casa... Mãe... 15... 15... Meu filhinho... Nossa... É Benjamin Button... Ele... Deve ser... Está ficando novo... Vai morrer novinho... Deve ser... O texto está dizendo... Seus filhos serão autossuficientes... Irão realizar coisas... Farão coisas que você nunca fez... Serão flechas na mão de um valente... Mas estarão por perto de você... Porque aprenderam a te amar... Aprenderam a te respeitar... E a te valorizar... Esses são os filhos daqueles que temem a Deus... E andam nos seus... Caminhos... Eu sou de uma geração... Hoje eu vejo mãe falando para o filho... Você me ama minha filha... Fala para mim... Você ama mamãe... Na minha época... Ele queria saber se nós amava nada... Você me obedece... Que eu te rebento... Mas eu... Nossa... Eu vou... Eu fui criado com minha tia... Que louvado seja Deus... Que Deus a tenha... Mas minha tia me batia... Estilo... Carrossel... É eu girando... E ela com a chinelo... E ô mulher para ter memória... Ela lembrava de tudo que eu fiz... Ao longo da semana... Normalmente batia na sexta... Que é para acabar... Com o final de semana... Você fez isso... Deixou o copo sujo... Hum... Hum... Uma vez ela me bateu... Porque eu sumi com o óculos dela... E nela me batendo... O óculos estava aqui e caiu... Aquele dia eu achei que minha tia... Ia me pedir perdão... Porque eu não tinha sumido... Ela que não sentiu o óculos... E eu não dava para olhar para cima... Porque eu só estava correndo... O campo de visão ficou pequeno... Quando o óculos caiu... Quando o óculos caiu... Ela parou imediatamente... De me bater... E eu olhei para ela... Ela pegou o óculos... Olhou para mim... E falou... Vai embora que eu te bato mais... Fora... Quem aqui apanhou... Levanta a mão... Louvado seja Deus... A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar... Porque nasce doida... Está lá a provérbio... A vara da disciplina... Tira a loucura do coração da criança... Não estou falando e promovendo... Apologia... A violência doméstica não... Agora como é que não bate em criança? Hum... Um espirracento... Reme é lento... Deixa tua mãozinha... Já quer mandar... E nós? Faz curso de psicologia na barriga... Ele já chora rindo... Pode vir... Não vai me dar não... E aaaaaaah... Toma... Otária... Tomei mesmo... Pare e pense... Escute só... Rapidinho... Filhos promissores... Sim ou não? Autossuficiente... Sim ou não? Produtivos... Sim ou não? Mas ao redor da mesa... Reconhecendo a autoridade... Respeitando... Tem sua vida própria... Não precisa perguntar a você... Como é que gasta dinheiro? Tem mãe que o filho casa... E tem que perguntar a mãe... Com o que que gasta? Ô querido... Você não casou? Antes de você casar... Sua mãe era a atriz principal desse filme... E agora? Você casou? Agora ela é só coadjuvante... Agora a principal é a dona que você casou... Ah não gosto disso... Pois é... Então não casa... Entendeu? Ah mamãe... E tem umas véias também ruim... Agora vai chegando o final de ano... Você quer falar com a sua mãe... Que pela primeira vez... Você amadureceu um pouco mais... E quer passar o Natal na casa... Da sua sogra... E o ano novo na casa da sua mãe... Porque você nunca fez isso... Porque você... A gente sentia desconforto... Mas você amadureceu... Cresceu... Expandiu... Foi para o próximo nível... E agora você chega lá para falar com a sua mãe... Seja você homem ou mulher... Mãe... 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 Falar um negócio com a senhora... Que nós estamos aqui já no novembro... E... Olha esse ano eu conversei aqui com a Jandira... A minha mulher... E falei que a Jandira é o seguinte... A gente está aqui o ano... Esses anos tudo passando o Natal... E o ano novo com a senhora... Vai no dia seguinte... Para a casa da mãe de Jandira... E esse ano... Eu vou passar o Natal com a senhora mamãe... Mas o ano novo nós vamos lá para a casa... Da mãe de Jandira... O que foi mamãe? Não nada... Não nada... Ai... Estou descurecendo... Traz um copo d'água aí meu filho... Que eu estou achando que desse ano eu não passo mais... Eu acho que eu vou morrer com tanta ingratidão... Com essa Jandira... Com a miserável da mãe da Jandira... Pô querido... Fica tranquilo que essas velhas ruins assim não morrem nada... Ninguém quer isso do outro lado... Nem Deus nem o Satanás... Olha lá... Você está rindo? Mas é sério... Muito mais sério do que imaginamos... Maturidade... Vamos aqui porque... Vamos lá... Verso de número 4... Assim será abençoado o homem que teme ao... Assim como? O homem que será abençoado assim é qualquer um? Não... Eu leio uma frase de Filipenses e digo... Ah... Porque Deus vai me prosperar... Que prosperar você... A frase foi escrita para os Filipenses... Paulo está ministrando uma palavra para os Filipenses... Porque os Filipenses tinham o coração aberto no que diz respeito... A solicitude... Pessoas pegam uma promessa... Condicionada por alguém que fez algo antes... E pega para si... Não repetindo o comportamento que fizeram... Isso é loucura... O texto está dizendo... Assim... Assim como? Assim como eu disse desde o começo... Esse camarada vai comer... Certo? Do seu trabalho... Porque tem gente que trabalha igual um burro... E não sabe sequer para onde vai... Os seus recursos... Esse cara vai ser feliz... Esse cara vai mudar de nível... A esposa desse cara será extraordinária... Seus filhos serão produtivos... Mas... Terão... A integridade de entender... O respeito e admiração aos pais... Aí o texto vem e diz... Assim... Como eu já disse a vocês... Ou seja... É uma afirmação... O homem... Que teme ao Senhor... Irá ser... Abençoado... Olha o verso 5... O Senhor te abençoe... E disseão... Todos... Repita comigo... Todos... De novo... Todos... O Senhor vai te abençoar... Disseão... Todos os dias... Da sua vida... Presta atenção... Você não vai viver de fase... Porque seu relacionamento com Deus... Não é de fase... Entendeu? O texto está dizendo... Todos os dias da sua vida... Você vai ser abençoado... Por quê? Porque você teme ao Senhor... E anda nos seus... Caminhos... Tem gente que vive uma vida... Quer seja... Financeira... Quer seja... Espiritual... Quer seja... Emocional... Cíclica... Hoje eu estou bem demais... E durante seis meses... Eu não estou dizendo... Que você não pode ter um dia ruim... Que você não pode ter um dia triste... Que você não está... Um dia abatido... Um dia cansado demais... Um dia com os hormônios... Descompensado... Não estou dizendo isso... Mas tem gente que é assim... Seis meses... Está na igreja... Louvado... Seja o eterno... E... Um fogo... Cadê o irmão? O irmão sumiu... Está onde agora? O irmão está lá na boca... Está lá... Cheirando um pó... Via armado... Só ninguém de Jesus tem poder... Estava com a Bíblia... E disse... Pois é menino... Aí passa um tempo de novo... Cadê o irmão? Aí passa um tempo depois... Cadê o irmão? Cadê a irmã? A irmã está lá na igreja... E agora a irmã? Está lá no baile funk... Isso... De novo... Olha... Olha... Que história é essa? O texto está dizendo... Que a vida... Dessa pessoa... Será abençoada... Todos os... Todos os... E olha... O verso... Seja para ele terminar... E viva... Para ver... Os filhos de seus... Eu gosto disso... Vida longa... Se tem uma coisa... Que a gente não está afim... Seja franco... É de morrer... Não é? Que Deus tenha todos... Ainda que nem todos tenham... É complicado... É... Certo? Mas... Deixa eu falar com você... Vida longa... Longevia... Verdade... Quem teme a Deus... E anda nos seus... Tem um estilo de vida... Que dá a essa pessoa... Uma das coisas que mais mata... Ao longo da história... Problemas emocionais... Situações que somatizam... Aborrecimentos que causam... Câncer... Gastrite... Úlcera... Desequilíbrio... De pressão arterial... E tantas outras coisas... E o texto está dizendo... Que eu posso resolver tudo isso... Só fazendo duas coisinhas... Temendo a... E andando nos seus... Isso aí... Desequilíbrio... Desequilíbrio...